O Sound Branding bombou! Aconteceu! A gente começou em 2007 e a gente está em 2023 e o futuro chegou. O Sound Branding é sexy, é importante, é fundamental para as marcas que se pretendem duradouras e hoje o assunto é os 10 logos mais bacanas do mundo que eu vou mostrar aqui para vocês. O Sound Branding Gente, esses foram os 10 exemplos de Sound Branding, logotipos sonoros mais famosos do mundo e isso só comprova que a gente chegou onde a gente queria, que o som é fundamental para as marcas, para as pessoas e ele agrega valor, tá bom? Até a próxima, tchau!